Alex Silva Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez gestão de volta, tem um ditado que diz que na política até boi voa, repito, há um ditado que diz que na política até boi voa. O apoio do presidente eleito Lula, o senhor senador Marcelo Castro, ele está sendo uma peça fundamental para a aprovação do que todos os beneficiários do Auxílio Brasil estão esperando, os 600 reais mais os 150 reais para crianças de até 600. O presidente Lula agradeceu ao vice-presidente Geraldo Alckmin e também toda a sua equipe de transição pelos apoios que conseguiram até agora, não é suficiente ainda, precisa de mais parlamentares apoiando. Essa semana o presidente Lula estará costurando os apoios, pedindo aí os apoios, tentando fazer parcerias e convidando aqueles parlamentares que hoje são contra o partido dos trabalhadores, que é contra o governo Lula. Ele vai trazer esses que estão indecisos ou em cima do muro e uma grande parcela desses parlamentares hoje estão no Centrão, Centrão hoje que apoia o presidente Bolsonaro, mas até dezembro, até o dia 31, a partir do dia 1º de janeiro, tudo muda, tudo muda. Por isso que o ditado é velho, mas funciona até hoje na política, até boi voa. Como é que você está aí? Tudo bem? Como é que está? A família está bem? Preste atenção a essa matéria, a matéria é muito bem feita, que ilustra tudo o que está acontecendo na política brasileira. Quero que você acompanhe o que vem por aí, da PEC, da aprovação, próxima semana que é a que a gente espera. O próprio senador, o Marcelo Castro, falou, especialistas falaram, saia no jornal, você vai ouvir, você vai acompanhar agora essa matéria, tá? Antes de mais nada, deixa eu mostrar aqui uma coisa que está chamando bastante atenção, muita gente está falando sobre isso aí, que é justamente a situação do que foi aprovado, ou pelo menos o que está para ser aprovado. Quer saber o que se trata, né? Então, deixa eu mostrar logo aqui, só para você, você está curioso, está querendo saber as novidades, então, preste atenção, antes de você acompanhar a matéria, todas as informações. No site Congresso em Foco diz o seguinte, isso aí é o relator, né? O que é responsável para pagar os 600 a todos os beneficiários do Auxílio Brasil, né? E também 150 por criança. Esse é o relator Marcelo, o Marcelo Castro. PEC de Taço é insuficiente para cobrir gastos sociais, diz o Marcelo Castro. Isso aí está repercutindo muito, porque muita gente estava apostando de que era suficiente, ia servir para pagar os 600, e daí não é suficiente. O relator-geral do orçamento do próximo ano, o senador Marcelo Castro, ele afirmou que essa PEC, a PEC do senador Tarso Geressati, como alternativa à PEC da transição, é insuficiente para cobrir os gastos sociais do ano que vem. A proposta apresentada pelo Tucano prevê uma ampliação de 80 bilhões de reais no teto de gastos para o próximo ano. Segundo Castro, que é autor da PEC da transição, somente para o Bolsa Família, no valor de 600 reais, seriam necessários 70 bilhões de reais. Sobraria apenas 10 bilhões de reais para recompor todo o orçamento do país, que está deficitário em diversas áreas, destacou o senador em comunicado à imprensa. O relator do orçamento, ele ressaltou serem necessários nos mais 15 bilhões de reais para as áreas de saúde, sendo 8 bilhões de reais para zerar a fila de cirurgias no SUS. O senador também destacou outros gastos necessários, falou em 5 bilhões de reais para a educação, 10 bilhões de reais para o programa Minha Casa Minha Vida e mais 10 bilhões de reais para o orçamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o famoso DENIT. Ou seja, não bate as contas com essa PEC, pelo menos com o que foi apresentado, a PEC do Tasso. É insuficiente, por isso que tem que ser essa PEC do Bolsa Família, tá? Só para tirar essa dúvida aqui. Você já deu joinha, já deu like, é importante fazer isso, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever, é destacado em vermelho. Clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao canal campeão. Muito bem. Bora trazer as informações. Olha, esse vídeo ficou muito bacana. Quando eu vi, quando acompanhei, eu disse, não, isso aqui eu tenho que passar para os nossos inscritos para poder acompanhar. Ficou muito bem feita essa matéria. E aí relata tudo onde muita gente está em dúvida, querendo ter essas informações. Então, acompanhe, preste bastante atenção. Matéria muito bem feita. E aí eu quero que você veja, para você entender o que é que está acontecendo. Nessa segunda-feira, dia 28, pagamentos final do NIS 8. Terça-feira, final do NIS 9. Quarta-feira, dia 30, final do NIS 0. Próximo mês, dia 12, começam os pagamentos, final do NIS 1. Tem muita gente aí na dúvida se vai ter novas vagas. Pelo andar da carruagem, deve ter novas vagas. Tanto no Auxílio Brasil, quanto no Vale Gás. Aliás, o Vale Gás em dezembro é de 100%. Só voltará os 50% a partir de fevereiro do próximo ano. O mês de outubro pagou R$ 112 de Vale Gás. E agora uma dúvida se vai ser R$ 112, se vai ser R$ 100, se vai ser R$ 105. O Ministério da Cidadania não confirmou o valor, mas é 100% do valor do gás de cozinha a nível nacional. Tá certo? Combinado? Muito bem. Olha, lembrar que quem tem interesse em fazer o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, eu lembro que está suspenso, só vai voltar no dia 9 de dezembro. A Caixa disse que está fazendo aí, preparando a folha de pagamento no próximo mês, mês de dezembro. Por isso, parou os empréstimos, mas volta dia 9. E também anunciou mudanças. A principal mudança que está chamando a atenção, sabe o que é? Eu vou explicar para você. Quem está com o nome sujo no SPC e Serasa, está quase impossível. Não falar impossível porque é uma palavra, mas eu vou dizer uma coisa a você. Está difícil, quem não conseguiu empréstimo consignado, tentar agora. Porque uma das regras tem que estar com o nome limpo. É uma mudança drástica aí que é a Caixa Econômica. Depois que o presidente Bolsonaro foi derrotado nas urnas, a Caixa mudou aí vários pontos. E o que chama a atenção é sobre nome sujo, SPC, Serasa, agora... Eu já mostrei em vídeos anteriores, né? Agora eles vão exigir isso aí. Vão exigir, tá? Bora acompanhar. Presta atenção essa matéria, ficou muito bacana. Veja só. Voltamos para falar da transição de governo. O tempo é curto, falta pouco mais de um mês para o final do ano. Está rolando lá a tentativa de aprovar a chamada PEC da transição, que nem existe ainda no seu formato final. Aquela que o governo eleito está apostando para poder viabilizar as suas promessas mais básicas de campanha, como, por exemplo, a manutenção do Bolsa Família em R$ 600. E, ao mesmo tempo, os grupos de trabalho vão percebendo que, por onde quer que você olhe, estão faltando recursos para as necessidades mais básicas. Quem está acompanhando essa discussão em Brasília é para nós. E a Juliana Morrone vai nos fazer um relato ao vivo agora. Boa noite, Juliana. Vamos lá. Boa noite, Renata. As preocupações com a falta de dinheiro, como você falou, e problemas de gestão são temas constantes em cada grupo da equipe de transição. Contra o caixa vazio, o governo eleito vem defendendo a tal PEC da transição, furar o teto de gastos para conseguir quase R$ 200 bilhões e bancar o programa Bolsa Família de R$ 600. As negociações continuam travadas. O relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB, defendeu um texto de consenso para que o Congresso aprove a PEC até meados de dezembro. Nem está muito fácil, nem está muito difícil. Qual é a dificuldade? É que está faltando mais diálogo. Você vai conversar com o senador, ele diz, não, eu só voto o Bolsa Família e nada mais. Ah, mas você tem que ver como é que nós vamos ficar com o orçamento sem a farmácia popular. Aí a pessoa começa a ver a necessidade. Eu tenho uma postura conservadora. Como é isso daí? Nós vamos excepcionalizar do teto o Bolsa Família, que isso é imprescindível, R$ 150 para as crianças de abaixo de 6 anos, e precisamos de um mínimo para recompor o orçamento, para ficar o país minimamente administrado. Agora veja você, justamente nesse momento de impasse sobre os gastos públicos, a Comissão Mista de Orçamento aprovou uma britadeira para furar o teto. É um projeto que muda a lei de diretrizes orçamentares deste ano e que pode liberar bilhões de reais que estavam bloqueados. São verbas de ministérios, mas também de emendas parlamentares, incluindo aquelas do chamado orçamento secreto. O projeto ainda precisa passar pelo plenário do Congresso. Nos bastidores do Congresso, em troca do apoio à PEC da transição, parlamentares do Centrão querem emplacar uma regra que obrigaria o novo governo a pagar emendas desse orçamento secreto. O nome secreto é exatamente pela falta de transparência na liberação de recursos públicos. Renata. Tem vários elefantes passeando assim no fundo da paisagem, né, Juliana? Nós vamos falar deles ainda bastante. Muito obrigada pelas informações. Bom, gente, a falta de consenso entre o governo eleito e o Congresso fez a apresentação do texto definitivo da PEC da transição ser adiada. E a expectativa era que o governo eleito chegasse ao entendimento para que a proposta finalmente pudesse ser protocolada no Senado e iniciasse toda essa tramitação. Por isso, e sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado federal Rogério Correia, que é o vice-líder do PT na Câmara. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos da Band News. É um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Deputado, gostaria de começar até em relação à PEC da transição, porque o próprio senador Marcelo Cássio, né, que seria a espécie do relator dessa PEC, ele disse que não foi apresentada por falta de consenso e diria que faltava um pouco mais de diálogo. O que que de fato está travando essa PEC lá no Congresso? Bem, a ideia é que o texto, ao ser apresentado, ele já seja um consenso. É isso que o senador Marcelo está tentando junto ao Senado. E, portanto, ao apresentar a PEC, ela precisa de serem recolhidas às assinaturas e iniciar o trâmite. Se ela já tiver um texto de consenso, o trâmite é rápido. Então, as fases agora são exatamente essas de buscar esse consenso. Nós colocamos esta questão de não estar no teto os recursos do Bolsa Família como algo perene, porque entendemos que é um compromisso do país terminar com a fome. E o Bolsa Família é exatamente para esses setores que mais necessitam. E que isso não pode ser apenas para um governo, mas algo que seja permanente. Esse é o nosso entendimento. E, por isso, esses R$ 600, mais os programas sociais, os R$ 150 das mães que têm filhos até 6 anos, deveriam estar fora do teto. O país, portanto, estabelecer com esse povo, com essa parte da nossa população que mais necessita do nosso apoio, do apoio do Estado, algo que seja perene. Esse é um dos assuntos. O Senado tem discutido se isso ficaria para os quatro anos do governo do presidente Lula ou se seria perene. Outros colocam um prazo menor. Nós achamos que esta posição nossa é a mais correta, mas estamos também abertos a esse debate. A segunda questão é em relação ao valor. Agora, o valor foi um compromisso que o presidente Lula fez e ele foi vencedor das urnas. Nós entendemos que não há como o Congresso Nacional diminuir o valor dos R$ 600. Isso foi um compromisso, aliás, das duas candidaturas. Por isso, nós não queremos abrir nó deste valor estabelecido na proposta de emenda constitucional. E a segunda, ou terceira questão, é porque aquilo que fica fora do teto, você abre no orçamento um valor para que outras questões sociais sejam atendidas no lugar daquele valor que estava no orçamento, que são de R$ 105 bilhões, que era o responsável por apenas R$ 400. Esses R$ 105 bilhões seria, então, colocado para a farmácia popular, por exemplo, que o recurso está muito escasso, para a construção de creches e educação infantil, onde o corte para o orçamento do ano que vem é de 96%. Deputado, a equipe do governo já trabalha com uma espécie de plano B, que seria até a edição de uma medida provisória nos primeiros dias de governo Lula para tentar garantir esse auxílio e também mais 120 dias para se tornar uma medida provisória para conseguir, enfim, apresentar uma PEC melhor. Esse plano B pode se tornar A? Eu espero que não. Isso depende do Congresso. Por isso, a responsabilidade dos senadores. Se os senadores não conseguirem um consenso para aprovação de um texto, é óbvio que nós não vamos deixar o povo brasileiro na mão. Esses R$ 600, os R$ 150 é um compromisso do presidente Lula. Agora, isso é um compromisso de todo o Congresso Nacional e também do presidente Lula. É um compromisso com o país. Seria muito ruim para o Senado que os senadores não chegassem a um terço depois que o presidente já autorizou que isso fosse feito. É claro que, no limite, pode ser, sim, utilizado uma medida provisória. Mas tomara que o Congresso Nacional tenha a responsabilidade de cumprir com o povo brasileiro aquilo que foi um compromisso também de deputados e senadores eleitos. Porque eu não vi nenhum senador fazer campanha dizendo que era contra o Bolsa Família e os R$ 600. Então, que o Senado tenha juízo. Na Câmara, a discussão está indo bem. Eu creio em uma aprovação maciça na Câmara de Deputados. Vamos pedir aos senadores, alertá-los, fazer uma campanha nacional para que o Senado aprove essas medidas importantes para a garantia do Bolsa Família. E, deputado, você fala muito na questão também, você falou do tamanho da PEC em relação ao valor e também o prazo de vigência. O governo entregou aquela primeira minuta sem prazo definido, ou seja, por tempo permanente. E a oposição trabalha com um ano, para a PEC voltar a ser discutida no ano que vem, quando acaba trocando diversos parlamentares com a renovação do Congresso. O PT já sinalizou até mesmo quatro anos como um tempo ideal, até durante todo o mandato do presidente Lula. Mas se fala bastante num meio termo de dois anos. Se, caso chegasse à Câmara esse prazo de dois anos, vocês aceitariam esse prazo? Seria um bom tempo de conseguir voltar a dialogar em vez de um ano só? Olha, essa questão da fome e essa questão da miséria no Brasil, de atender aos mais necessitados, nós não conseguiremos resolver essa questão no Brasil em apenas um período de um ano. Porque você precisa desse ajuste, desse recurso, desse programa de Bolsa Família, por mais tempo, com toda certeza. E é um programa que nós queremos anexar a eles outros parâmetros. Por exemplo, a relação entre o recebimento desse recurso e a educação pública no Brasil. Ou seja, que os alunos, estudantes, as crianças estejam nas escolas, os jovens estejam nas universidades. Então, este programa é concatenado, este programa é ligado um ao outro. Nós vamos precisar de medidas que melhorem a saúde pública e, portanto, dar condições ao nosso povo de ter acesso à saúde. E isso está subordinado também ao recebimento dos R$ 600. A mesma coisa, geração de emprego e renda. Para que as pessoas que recebem as famílias, recebam Bolsa Família, tenham acesso também a um programa onde elas se qualifiquem para o emprego. Então, veja bem, não é, para o nosso entendimento, um programa que ele seja apenas o recebimento daquilo que é emergencial, mas uma transição para que essas famílias possam adentrar no mercado de trabalho, na educação, na saúde, enfim, possam ter um nível de vida digno, onde contribuam também com o país no seu desenvolvimento. Por isso, nós achamos que o prazo de quatro anos é o prazo que o governo do presidente Lula tem para que esses parâmetros melhorem bem. Então, vamos esperar que o Senado tenha também essa sensibilidade. Fazer com que seja apenas um ano, no meu entendimento, é querer que o presidente esteja subordinado sempre ao Congresso Nacional de ano a ano. Então, eu peço ao Senado que não estabeleça aí parâmetros que sejam apenas para o umbigo do Senado, para negociações, mas sim algo que seja mais constante para a população brasileira. Vamos enxergar o povo e não os desejos individuais de negociações dentro do Senado ou da Câmara. A mesma coisa, a geração de emprego e renda, para que as pessoas que recebem as famílias, recebam o Bolsa Família, tenham acesso também a um programa onde elas se qualifiquem para o emprego. Então, veja bem, não é, para o nosso entendimento, um programa que ele seja apenas o recebimento daquilo que é emergencial. Mas uma transição para que essas famílias possam adentrar no mercado de trabalho, na educação, na saúde, enfim, possam ter um nível de vida digno, onde contribuam também com o país no seu desenvolvimento. Por isso, nós achamos que o prazo de quatro anos é o prazo que o governo do presidente Lula tem para que esses parâmetros melhorem bem. Então, vamos esperar que o Senado tenha também essa sensibilidade. Fazer com que seja apenas um ano, no meu entendimento, é querer que o presidente esteja subordinado sempre ao Congresso Nacional de ano a ano. Então, eu peço ao Senado que não estabeleça aí parâmetros que sejam apenas para o umbigo do Senado, para negociações, mas sim algo que seja mais constante para a população brasileira. Vamos enxergar o povo e não os desejos individuais de negociações dentro do Senado ou da Câmara. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda por Sônia Ruberti